Cafarnaum, norte de Israel, região da Galileia, as águas do mar da Galileia, o lago de Genezaré, aqui é a cidade de Jesus. Os relatos dos quatro evangelistas colocam Cafarnaum no centro do ministério público de Jesus, aqui na Galileia. Mateus também especifica que Jesus escolheu esta cidade para residir. Achados arqueológicos do primeiro ao quinto século, como essas pedras de basalto, com símbolos judaicos, os ramos de palmeira, as estrelas de Davi, a menorá, confirmam que era um local de culto dos judeus. Essas são as ruínas da sinagoga do século IV. A arqueologia aponta que debaixo dessa sinagoga, as ruínas são do século I. A arqueologia aponta que debaixo dessa sinagoga, as ruínas são do século I. Sendo essa sinagoga apontada por muitos arqueólogos, como sendo a sinagoga que Jesus leu o livro do profeta Isaías, revelando que as escrituras sagradas tinham se cumprido naquele dia, ou no livro de Marcos, onde no sábado, no shabat, ele se pôs a ensinar. Ele também expulsou demônios de um homem com espírito impuro, e nessa mesma sinagoga efetuou a cura de um paralítico. Aqui ao lado estão as ruínas do que foi a casa da sogra de Pedro, onde Jesus se hospedou e realizou inúmeros milagres, como relatado no Evangelho de Marcos, capítulo I. Às margens do mar da Galileia, Carfarnaum é comparada obrigatória em todos os nossos roteiros. Amém. 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 Amém.